É o furdunço das amiguinha Só cachorra, só cadela Só cachorra, só cadela Ui, cachorro Bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão Bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão É o furdunço das amiguinha Furdunce cachorrada Furdunce cachorrada Vamo aquecer Vamo aquecer, vamo aquecer Ó, 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 ó É o furdunço das amiguinha Só cachorra, só cadela Só cachorra, só cadela Ui, cachorro Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão Bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão É o furdunço das amiguinha Furdunce cachorrada Furdunce cachorrada Furdunce cachorrada Vamo aquecer, vamo aquecer Faz, faz, faz amiguinha Ó, 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 ó